Fim de ano, época de festas e de expectativas no comércio pelo aumento das vendas. E o incentivo do governo na redução dos impostos estimula o setor a apostar nas promoções para atrair o cliente. Mas mesmo assim, na hora de fechar o negócio, o consumidor pode e deve sempre buscar pelo melhor preço. Uma maratona pelas compras de Natal. Bater perna, olhar vitrines e fazer a famosa pechincha é hábito de muitos consumidores antes de decidir o que levar para casa. O Elber não se conforma com a primeira oferta. Acho que você realmente tem que procurar vários lugares, porque às vezes é um preço mais caro em um e às vezes você conversando daquele jeitinho brasileiro, você consegue comprar mais barato. Então o negócio é pechinchar mesmo? Com certeza, não tenho dúvida disso. Tanto é que a gente pechinchou aqui e eu levei uma televisão de LED de 42 polegadas, que era de 3 mil e pouco, eu levei por 2 mil e pouco. Então fez um bom negócio? Não tenho dúvida. E neste momento em que o Ministério da Fazenda decidiu reduzir o IPI, imposto sobre produtos industrializados de vários itens, como os eletrodomésticos da chamada linha branca, a orientação é continuar buscando os preços mais baixos. O governo acredita que este é um comportamento sustentável e faz bem para a economia. O consumidor vai lá pechinchar, vai lá discutir com o varejista, dizendo, olha, o governo está reduzindo aqui 10% na geladeira, mas eu quero comprar com menos que 10% e com um financiamento mais barato, porque o governo está reduzindo a taxa de juros. Então, vamos lá. O governo está reduzindo a taxa de juros e atingeção.